Olá Glãos e Glossas, bem vindos mais uma vez ao meu canal No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita Como eu sou muito boa em inglês, eu vou precisar de uma cábula E o nome é Red Velvet Brownies com Cream Cheese Ou seja, a cábula da minha filha É uma receita que eu vou fazer pela primeira vez E espero que seja bom para a gente comer Vamos aos ingredientes Para a parte dos brownies nós vamos precisar de 180 gramas de açúcar 120 gramas de verinha com fermente 120 gramas de manteiga à temperatura ambiente 15 gramas de cacau em pó 2 ovos inteiros 1 colher de chá de essência de baunilha 1 colher de café de sal 1 colher de chá de vinagre de maçã Corante vermelho quanto basta Eu não sei a quantidade porque não tinha na receita Mas e depois eu coloco a quantidade Para o Cream Cheese vamos precisar de 45 gramas de açúcar 240 gramas de Cream Cheese E vocês já sabem que eu mei a uva alfo mousse 1 ovo e 1 moquete de chá de essência de baunilha E também vamos precisar de uma forma entrada com manteiga e farinha Antes de irmos à preparação vou dizer uma coisa a vocês Nesta receita e outras receitas que eu vi desse red Pedem vinagre branco destilado Eu andei a procurar ninguém conhece E então vou fazer pesquisas na internet É um vinagre para limpeza e para desinfação de alimentos Eu comprei um mas tenho medo de usar Mas como eu pesquisei e pude substituir por vinagre de maçã Ao que eu vi isso nesta receita E agora sim podemos ir à preparação Vamos começar pelo Cream Cheese Isso é as 40 gramas que eu já tinha separado Vamos colocar o vinteiro A baunilha E o açúcar Vamos começar a bater Vamos colocar agora no recipiente à parte Agora vamos à preparação da massa dos brownies Começamos por colocar a manteiga e o açúcar E vamos bater um pouco Vamos agora colocar os dois ovos A essência de baunilha E o vinagre E vamos bater Agora vamos colocar o sal E o corante Eu vou começar com uma colher de sopa Porque eu também não sei como é que disse Vamos então bater Vamos colocar mais uma colher Vamos bater mais um pouco Agora vamos começar a colocar o cacau aos pecos Eu aos pecos é quase tudo mas pronto Agora vamos colocar a farinha aos pecos E aí E aí E aí E aí E vocês e ficamos pelas duas colheres de sopa de corante vermelho A massa está pronta Antes de pormes a massa na forma vamos tirar 5 colheres de sopa e pôr numa tessinha Agora vou deixar aqui a parte e agora vamos colocar a restante massa na forma Convertermos o forno para cá cedo a cento e cento graus Já espalhei na forma agora vamos colocar o print cheese Agora vamos colocar a massa que reservamos Colheradas Vamos pegar numa faca o que vocês tiverem e fazer um efeito marmorizado Vai ao forno agora na receita diz 30 minutos pronto eu vou pôr dos 30 aos 45 Eu também não sei eu faço o teste de palito Os red velvet bronze com cream cheese estão prontos Deixamos a refaceir antes de cortar os meus já estão Antes de fazermos a prova tenho que dizer a vocês a minha forma é de 26 centímetros Vocês virem quando eu pus a massa que aquilo ficou bem espalhado Convém usar uma de 20 a 22 centímetros para eles ficarem mais altos Porque eles ficarem assim baixinhos Não está mal que os brownies não são altos são baixinhos Mas convém que seja mais pequeno E agora eu vou provar para ver se eu gosto E para dizer a vocês estão bem? Eu vou comer o resto aqui um bocadinho São muito bons vocês Muito bons mesmo Vocês que façam vão gostar É muito bons Além da aparência magnífica que eles têm Eles têm um sabor fantástico Façam like Subscrevam o canal Façam like na página do Facebook Alguma informação que precisem Já sabem podem falar comigo lá Compartilhem muito E até o próximo vídeo